E agora sim, já assistiram Homem-Formiga e Vespa e já contaram tudo sobre o filme. E eu vou contar nesse vídeo o final do filme e as duas cenas pós-créditos com todos os detalhes. E isso é confirmado, porque isso já não é mais um vazamento. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Olá pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e bora falar de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania que tem sua pré-estreia nessa quarta-feira, dia 15, que eu vou estar assistindo e vou contar absolutamente tudo depois. E lembrando que esse vídeo tem spoiler muito forte de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Se você não quer saber nada, então saia agora. Mas antes eu quero fazer uma correção aqui, porque no vídeo anterior eu trouxe imagens do Loki e também trouxe imagens do Vitor Taimini, mas uma dessas imagens aí, que foi a cena final da Cassie, essa cena é fake, exatamente. Quem descobriu foi o Kaique do KMN, me mostrou a foto, então fazendo uma correção aqui, essa cena é fake, tá? A cena da Cassie. O resto, basicamente, é real, tá? O que a gente não sabe é se aquelas imagens que foram mostradas são reais, porém, tudo que foi contado é real. Todos os vazamentos, eu vou deixar aqui nos cards, que eu já tinha contado o filme todo, também é real, tá tudo correto, tudo certinho. E eu vou falar sobre isso agora. Mas antes, se você tá caindo de paraquedas, não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like, é muito importante que você deixe o like aqui, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, porque eu trago todos os vazamentos. Às vezes a gente erra, na maioria das vezes a gente acerta, isso faz parte, mas vazamento vai ter muito. E se você quer saber todos os vazamentos do MCU, aqui é o seu lugar, tá? Mas bora então falar sobre a cena final de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Isso não é mais vazamento, tá? Lembrando, não é mais um vazamento. Foi contado por quem já assistiu o filme, várias pessoas já assistiram o filme e já contaram o final. Então o final basicamente é uma luta ali, né, entre os três, o Kang, o Homem-Formiga, a Vespa e a Cassie. Então tá rolando essa luta ali e a Vespa, ela acaba abrindo um portal e a Cassie passa pelo portal. E depois a Vespa também passa. Quando o Homem-Formiga vai passar o portal, o Kang pega ele e puxa ele de volta, lá pro Rei do Quântico. E aí começa uma luta muito pesada, muito forte. O Kang, assim ó, violentíssimo, muito violento. Aquela cena do capacete, que o Kang chuta o capacete do Homem-Formiga, é uma cena muito violenta e o portal se fecha e quando o Homem-Formiga tá prestes a ser derrotado, porque ele apanhou muito, a Vespa abre de volta o portal e volta e ajuda o Homem-Formiga nessa luta e acaba dando um chute, jogando o Kang pra dentro da nave do Kang, aquela cadeira. Ele cai dentro do motor da nave e ele acaba morrendo nessa cena aí. Ele morre nessa cena, aquilo explode, ele fica todo se retorcendo. Isso vai virar meme, que eu sei. Mas ele fica assim e pronto. Ele morre, tá? Esse Kang morre. E aí quando todo mundo tá achando que o Homem-Formiga e a Vespa vão ficar presos no Reino Quântico, porque eles ficaram lá parados no Reino Quântico, abre um portal de novo e a Cassie busca eles de volta. Então basicamente é isso. E aí tem aquele final feliz, o diálogo dos três de volta à Terra e tal. E acaba o filme. Aí acabou o filme, vem as duas cenas pós-créditos, tá? Que os vazamentos todos das cenas pós-créditos estavam corretíssimos. Exatamente isso. E eu vou ler agora aqui, porque eu já tinha notado a primeira cena pós-crédito, tá? Então a primeira cena pós-crédito mostra os três Kangs conversando, tá? É um Kang que a gente não sabe qual é ainda, né? Que não foi revelado. O outro Kang é o Hamatut, aquele do Egito. E o outro Kang é o Imortus, tá? E o Imortus diz que eles estão mexendo no multiverso e conselham o Kang. E que precisa fazer algo antes que destruam tudo, né? O pessoal da Terra. E aí eles chamam todos os Kangs. Aí abre uma arena gigantesca com várias variantes do Kang, assim, infinitas. Tudo festejando e enlouquecendo e tal. Muitos Kangs, vários Kangs. Exatamente como tava no vazamento da cena pós-crédito. E aí acaba. Aí entra os créditos finais todos, né? E aí tem a segunda cena pós-crédito, que aí é a participação. E aí tá realmente tudo confirmado, tá? Porque aí abre uma cortina, assim, uma cortina, acho que vermelha, se eu não me engano. Abre uma cortina e eles estão num teatro. Um teatro antigo, lá do início do século XX, 1900 e pouco. E tá uma plaquinha escrito Vitor Timely. Aquela variante do Kang antiga. Como um mágico, um show de mágica, alguma coisa do tipo. E aí do nada aparece o Loki e o Mobius. Sim, os dois aparecem ali. E isso pode confirmar aquelas imagens também, porque os dois aparecem. E o Loki, ele fica meio assustado, assim. O Loki meio assustado, tanto o Loki quanto o Mobius. E o Loki fala. Esse é um Kang que recomeçou. E acaba o filme. Basicamente é isso. Essas são as duas cenas pós-créditos. Sim, a primeira com o conselho dos Kangs. E a segunda com o Loki aparecendo com o Mobius. E esse foi o final. Eu vou assistir o filme à noite dessa quarta-feira. E vou trazer absolutamente tudo. Vou contar o filme todo. Resolvi não contar o filme todo agora. Porque eu já tinha feito um vídeo. E ia sair muito longo. E tava tudo certo, né? Como eu falei, eu vou deixar aqui nos cards. E vou deixar no final do vídeo. Pra você assistir se você quer saber absolutamente tudo. Mas então tá, pessoal. Vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E mais um vídeo falando tudo sobre Homem-Formiga e a Vespa quanto Mania. Até mais.